Descendo a rua A cera fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora Essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue O seu passo Mostra toda essa poesia No olhar O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meu Fique certa Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Madalena O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Que no nosso amor duvide Até a lua Até a lua se arrisca Se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegre ou triste Ou um você Um aldada Um aldada Um aldada Um aldada Um aldada Um aldada Quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia acabar no coração Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo o mundo farto, consumado e vou-me embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, perco veio e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia acabar no coração Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia acabar no coração Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Muito obrigado